Para você que é seguidor do canal Dicas de A a Z, eu vou dar uma dica valiosa para vocês. Quem está achando que o seu computador está lento, que está travando muito, olha só, o culpado pode ser este cara aqui. Isso daqui é o famoso HD, é o cara que guarda os seus dados. Ele pode estar travando porque ele ainda é mecânico, ele ainda utiliza um sistema de discos, de agulhas, de motores. Então ele tem um acesso bem mais lento do que a gente precisa hoje. O mundo modernizou e as coisas se modernizaram. Com isso, esse cara aqui também modernizou. Agora ele ficou eletrônico e chama SSD, que é esse cara aqui. São muito parecidos, né? Mas só no formato, porque a velocidade deste daqui é cinco vezes maior do que a desse daqui. Ou seja, se você quer melhorar a performance do seu computador, basta você fazer a substituição do HD pelo sistema de SSD. Aqui na Aplicon Informática, nós resolvemos isso para você. Basta você me chamar, o nosso WhatsApp é 62-985-25-0665. Chama a gente, que a gente pode fazer a sua consultoria gratuitamente. Basta você chamar. Isso é a dica de ouro que eu estou deixando aqui para você, seguidor do canal Dicas de A a Z. Segue a gente lá. Dicas de A a Z. 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 Dicas de A Z. Dicas de A Z. Dicas de A Z.